Jogadores, esse lançou episódio novo de Loki! E dessa vez, galera, mano, apresentação de personagem novo, dúvidas sobre os Guardiões do Tempo. Mano, teve muita coisa que lançou já no segundo episódio. Então vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês. Bem-vindo, jogadores! Meu nome é Rinha Rock e seja muito bem-vindo. Cara, você que gosta de Loki, já aperta o joinha aí embaixo, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal Nerd Brothers, principalmente de Loki. Lançou o episódio novo de Loki, tem vídeo no Nerd Brothers. Então ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá, galera, tem muita coisa pra gente falar de Loki hoje, já no segundo episódio. A apresentação de personagem novo, muita coisa. Velho, tem muita história pra contar. Bom, no final do primeiro episódio, a gente viu a variante do Loki, um Loki de uma dimensão diferente, lutando contra vários agentes da TVA. E depois, logo no início do segundo episódio, a gente viu esse confronto desde o início, de que agora a variante, ela pegou uma testemunha, né? Pegou um dos soldados da TVA. E, cara, depois, a equipe do Morbius, junto com o Loki, foi pra aquele mesmo local pra ver o que tinha acontecido, né? Depois viram que não mataram todos os agentes, a variante levou um com eles. Mano, depois do Loki, mano, é uma das melhores cenas. O Loki, ele começa a ser o Loki que a gente conhece, né? Começa a contar um monte de mentira. Não, eu sinto um plano, não sei o que lá. Parece que se vocês saírem dessa tenda, vocês vão acabar igual os soldados que estão aqui dentro da tenda. Depois do Loki, ele fala pro Morbius que ele precisa falar com os Guardiões do Tempo, de que ele realmente, de que tudo tá, que a existência, toda essa linha do tempo está em perigo. E Morbius, mano, ele começa a acreditar, mas por um segundo, o Morbius, ele olha pro Loki e fala assim... Ele tá mentindo. Depois, eles voltam pra TVA e o Morbius, ele toma um xingo enorme da Ravonna, né? Da Juíza Ravonna. E aí, ela fala que é a última chance que o Loki, ele realmente tem na TVA. Que se ele não conseguir fazer... Que se ele não conseguir ajudar mais, ele ia ser desintegrado com aqueles aparelhos que eles usam na TVA. Com aquelas armas que eles usam na TVA. Depois, o Morbius, com raiva, ele começa a andar nos corredores, começa a brigar com o Loki. Depois, ele manda o Loki trabalhar numa mesa. Tipo numa biblioteca, assim, só que mais futurística, né? Em vez de ser vários livros, são várias pastas com vários arquivos. Aí, o Morbius, ele vai pra uma cafeteria e deixa o Loki trabalhando, né? Só que o Loki, a gente sabe como ele é, né? Ele sempre quer dar um jeitinho pra sempre querer fazer uma coisa diferente. Então, ele vai lá naquela mulher da biblioteca e pede todos os arquivos da existência. E ela fala que é confidencial. Aí, então, ele pergunta, então quais arquivos eu posso ver? E ela leva ele justamente pros arquivos do Loki, mano. Porque é a única história que ele tem que saber, que é a vida dele. Aí, depois, ele viu lá nos arquivos dele, da terra natal dele, Asgard, que foi destruída em Thor 3. E ele começou a criar várias coisas na cabeça, várias ideias, várias teorias. Até que ele chegou a uma conclusão e saiu correndo pra encontrar o Morbius e contar uma teoria que ele tem sobre lugares que vão ter acontecimentos desastrosos. Como o Ragnarok, como o Meteoros, o Tsunami, essas coisas. E ele contou ao Morbius de que se ele estivesse nesse local e ele tivesse feito qualquer tipo de alteração, não ia valer em nada. Não ia criar uma navalinha existencial no tempo. Não ia acontecer nada porque aquele lugar está destinado a ser destruído. E aí, ele criou a teoria de que a variante do Loki pode estar se escondendo em vários lugares desses. Aí, o Morbius decidiu testar essa teoria pra ver se realmente funcionava. E se não funcionasse, mano, vai dar muito ruim pros dois. Eles foram pra Pompeia, Itália, em 79 depois de Cristo. E o Loki fez aquele teste, abriu a... Aí, o Loki, ele abriu a carroça, mandou os bodes correr e avisou todas as pessoas do local de que elas iam morrer. De que o vulcão atrás dele ia entrar em erupção e todos iriam morrer. Então, o Morbius, olhando a linha do tempo, viu que não criou uma ramificação do tempo. Não teve alteração nenhuma da história. E aí, a teoria do Loki funciona. Quer dizer, acharam onde a variante do Loki fica se escondendo. Que são nesses desastres enormes, velho. Aí, eles voltam pra TVA e eles começam a procurar em vários acontecimentos, vários desastres, aonde a variante do Loki pode estar escondida. Só que, cara, é tanto desastre, é tanta coisa que acontece que é meio que impossível encontrar nesses lugares. Então, Morbius, ele acorda o Loki, porque o Loki desmaiou na mesa de tanto procurar. Acorda o Loki e eles vão ter uma conversa num café, né? No café, eles começam a conversar normal, de tipo, ah, você acredita mesmo em tudo isso? Você acredita de que existem três guardiões do tempo? Onde eles criaram vocês pra ter um propósito, não sei o que lá. E o Morbius, ele fala que ele não fica fascinado com essas coisas e tal, tal, tal. É uma conversa de amigos, né? Aí, o Loki, ele deixa uma pulga atrás da orelha do Morbius. Porque ele fala assim, ninguém mal é totalmente mal. E ninguém bom é totalmente bom. E ele acabou deixando uma pulguinha atrás da orelha do Morbius, porque talvez os guardiões do tempo não sejam realmente 5% do bem. Às vezes, eles são seres ruins, né? Seres do mal. E acabou deixando o Morbius com essa dúvida, mas acabou dando outra ideia. O Morbius, ele acabou lembrando de que ele pegou um doce dessa variante. Um doce que a variante acabou deixando pra trás. Deixando uma pista onde ela pode estar escondida, porque ela sabe que tem outro Loki atrás dela. Porque esse doce, ele começou a ser fabricado em 2047. E ele parou de ser fabricado em 2051. Isso ajudou muito eles, porque durante esse período de quando o doce foi fabricado, de 2047 a 2051, tiveram muitos desastres. Mas foi muito mais fácil, porque eles encontraram onde a variante do Loki estava escondida. Porque, mano, porque é um Loki, né? Ele pensou, se eu fosse fugitivo, aonde me esconderia? Então, eles foram para Alabama em 2050. Num supermercado extremamente gigante, tipo um galpão, onde as pessoas ficavam se escondendo de uma tempestade extremamente forte. Onde depois ia acontecer um tsunami. Então, as pessoas, todo mundo lá ia morrer de qualquer jeito. E, cara, para eles procurarem essa variante do Loki, eles foram se dividir em equipes. O Morbius queria que o Loki fosse com ele, porque ele está mais próximo do Morbius. E, não, cara. Acabou não sendo isso. Porque a Hunter B-15, ela obrigou o Loki a ir com ela a procurar essa variante dentro do supermercado. E eles acharam a variante. Eles estavam andando no mercado e encontraram um cara procurando plantas no meio de uma tempestade, onde podia todo mundo acabar morrendo. P, que não faz sentido, né? Então, perguntaram para esse cara o que ele estava fazendo. E, cara, no momento que esse personagem encostou no braço da Hunter, ele acabou possuindo ela, trocando de corpo, né? Como se fosse um controle da mente. E aí, eles acharam a variante, que seria o outro Loki, né? Aí, cara, tem uma conversa muito louca entre os dois Loks. Porque começa a conversar e o Loki, o Loki que a gente conhece, ele nunca achou que ele ia se tratar... Ele nunca achou que ele ia se tratar daquela maneira. Os dois começaram a lutar, velho. Mano, isso foi muito louco porque o Loki, ele achou que Loks iriam se ajudar, né? Mas esse Loki não tem nada a ver com o nosso Loki, né? Essa variante, ela também é um Loki, né? Vive mentindo, sempre apunhala as pessoas pelas costas. Mano, são Loks. Até que depois, esse Loki decide mostrar sua identidade, né? Essa variante tinha colocado várias bombas pelo mercado que iam ser enviadas para épocas diferentes, para lugares diferentes. Acabando fazendo uma ramificação do tempo. Várias linhas temporais de vários lugares diferentes. E quando apareceu quem é, mano, fiquei surpreendido porque no segundo episódio, já apresentaram com quem o Loki tá se lidando, mano. Que é a Lady Loki. O Loki de outra dimensão, velho. Mano, isso foi muito louco porque depois, no final do episódio, a Lady Loki fugiu para um portal e o Loki foi com ela. Ele não ficou com o Morbius. Cara, o que vai acontecer agora, mano? Por que eles fugiram juntos? E agora? Ela fez uma ramificação do tempo, várias linhas temporais, vários tempos diferentes. Mano, esse tipo de gente vai dar muito trabalho para a TVA. Cara, ela se... Mano, a Lady Loki, ela se deu um apelido de Ranger. Lembra lá no início do vídeo que eu falei que pegaram uma testemunha, uma agente da TVA? Essa agente, ela revelou como encontrar os guardiões do tempo. Ah, e eu que ferro tudo. Porque os Lokis fugiram juntos. E será que essa Loki vai ajudar o nosso Loki? Será que esses Lokis vão brigar de novo? Mano, o que vai acontecer agora? A gente só vai saber no próximo episódio. Bem, mas esse foi o vídeo, jogadores. Esse foi o resumo do segundo episódio de Loki que fizemos aqui no canal. Lembrando que toda quarta lança episódio novo de Loki. Então, toda quarta-feira vai ter vídeo novo do Nerd Brothers falando dessa série incrível, mano. Cara, é só o segundo episódio e a cabeça já está explodindo. Então, se você também quer ficar por dentro de todas as novidades, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade de Loki no canal Nerd Brothers. É isso, jogadores. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.